Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as habilidades aqui do canal Moreno, Tia Xoxi, ORD Fala gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Gente, acabei de fechar as minhas consultas hoje no jogo de busos, tá? Com meus clientes Aí, tudo aqui no terreiro sentado um pouquinho Vendo os comentários aqui, só um minuto, só um minuto Voltei Vendo os comentários aqui no celular aqui Comentários de vocês aqui no canal E me deparei com o comentário de um seguidor aqui Eu tenho um vídeo aqui chamado, é vídeo... É banho de ori O banho que eu passo para equilibrar o ori, né? Cabeça, purificar, fortalecer, né? Trazer pensamentos positivos, coisas boas, né? Nosso ori domina o corpo Coisas boas, coisas odadas Então, eu vi o comentário desse seguidor Não vou nem mencionar nome, sabe? Porque, como se diz A gente que está aqui nas redes sociais Nós estamos expostos a tudo, né? Então, todo mundo tem o direito de opinar Trazer suas respostas Entendeu? Respeito a opinião dele A qual ele falou aqui Certo? Porque nesse vídeo banho de ori Ele falou que Ele não toma banho com perfume de alfazema Certo? Esse aqui, ó Entendeu? Então, fazer o que? Eu respeito a opinião dele Particularmente, ele não toma Mas, assim Eu já venho muitos anos, né? Na caminhada Como vocês podem ver Meu terreiro Para a pessoa ter uma casa de santo Dessa fundamentada Tem que se ter alguns Anos de santo, né? Uns preparos Ninguém vai pegar uma responsabilidade dessa Sem ser exalador Sem ser uma pessoa preparada Entendeu? Para a caminhada Então, eu não vim falar sobre o ano de santo Sobre essas coisas Eu vim falar sobre o perfume de alfazema Eu acho que todos vocês aí Já viram, né? Que Quase toda a casa de santo Umbanda, candomblé Entendeu? Quase todas Não estou radicalizando Sabem Vocês sabem que Nós usamos, né? Perfume de alfazema Como água de flor de laranjeira Outros tipos de Perfumes que vêm com essência Todas nelas Contém um pouquinho de álcool Então ele falou Que não toma banho de alfazema Por causa do Álcool Só que esse álcool Que vem aqui É bem pouco Entendeu? Então uma gotinha Duas Três Quatro Cinco gotinhas Não vai mudar nada Não vai trazer desequilíbrio Nenhum na cabeça Nenhum na cabeça Entendeu? Então ele falou Que não toma banho de perfume De alfazema Por causa que tem álcool Certo? Então, gente Eu sempre tomei Nessa minha caminhada de santo Meu pai de santo Toma Todos meus filhos de santo Tomam Eu tomo banho Com perfume de alfazema Nunca senti mal nenhum Pelo contrário Entendeu? Alfazema é de manjar, né? Tanto o perfume Como a folha Muito bom E ele falou Que não toma então Mais uma vez Falando Respeito a opinião dele, né? Respeito, sim Pelo contrário Não vim aqui dizer Que ele está errado Nem que está certo Mas assim O que eu passo aqui Para vocês Vocês podem fazer Porque não vai trazer Mal algum para vocês Certo? Eu tomo Várias pessoas tomam Eu nunca vi dizer Que o perfume de alfazema Vai trazer um desequilíbrio É que nem Eu vejo muitas pessoas Falando que Banho de sal grosso Na cabeça Traz desequilíbrio, né? Eu quero saber Quem que entra aqui no mar Para tomar banho Se não mergulhar E a água do mar é como? Me respondam aí Então Eu tenho a minha opinião Tenho certeza Que você que está Do outro lado Da telinha Também tem a sua Entendeu? Então Fica muitas interrogações Aí, né? Não estou aqui Indicando banho De sal grosso Para ninguém Estar tomando Da cabeça Entendeu? E nem do pescoço Para baixo Estou só dando uma opinião Então cada um Tem a sua opinião Então eu respeito A opinião desse meu seguidor Que veio aqui No meu vídeo Comentou Respeito, certo? Mas eu particularmente Nunca senti Problema algum Em tomar banho De alfazena Pelo contrário Me sinto tão bem Tá? Quando eu tomo É por isso que eu Passei para vocês Aqui botarem Para vocês botarem Algumas gotinhas No banho Nesse banho de uri Tá? E é isso aí Só um vídeo Resposta rapidinho Axé Tá? E cada um de vocês Tenham um bom dia Tchau Tchau